E essa época do ano, né, costuma mesmo ser mais seca, o que aumenta a incidência de doenças respiratórias. Por isso, hoje, o médico da família e comunidade do Sansaúde, Dr. Ernesto Hoffmann, fala sobre quais são os cuidados que precisamos tomar para não adoecer, principalmente em tempos de pandemia do coronavírus. Vamos conferir as orientações no vídeo. Hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a prevenção das doenças respiratórias, que ficam mais prevalentes nessa época do ano, em que o clima está um pouquinho mais frio e o ar está mais seco. Nós temos menos umidade relativa do ar. Então, primeiramente, é muito importante a gente verificar se o nosso cartão vacinal está em dia. A gente tem a vacina da gripe, que está disponível nos postos de saúde. E é legal a gente estar sempre com essa vacina em dia, Lembrando que é uma vacina que nos protege contra a influenza e a influenza H1N1. Então, que são duas doenças que causam a gripe, pode nos levar a uma pneumonia, pode nos levar a uma internação e a complicações tão graves quanto o coronavírus que está aí vigente. Então, é importante a gente se vacinar uma vez ao ano. Outra coisa são essas orientações que estão sendo dadas a respeito do coronavírus. Todas elas valem para as outras doenças respiratórias, como a gripe e o resfriado. Distanciamento social, uso de máscaras, higiene quando a gente for tossir ou espirrar. Então, sempre tomar esse cuidado de quando for tossir ou espirrar, a gente fazer isso contra o nosso próprio braço ou contra as nossas próprias mãos junto com o lenço e depois desperdiçar esse lenço fora, certo? Evitar as aglomerações e manter o ambiente de casa arejado. O uso de máscaras, não só para o coronavírus, mas para outras infecções respiratórias, já era comum em outros países do mundo, como nos países asiáticos, onde as pessoas lá, quando ficam gripadas, elas usam a máscara em sinal de respeito às outras pessoas para evitar delas sofrerem o contágio por essa gripe ou por esse resfriado. Vai ser legal se essa moda pegar aqui pelo Brasil. Com relação aos agasalhos, sair na rua protegido, essa é uma recomendação importante, uma vez que o nosso corpo é projetado, digamos assim, para viver num ótimo de funcionamento, que são esses 36,5 graus, mais ou menos, que é a nossa temperatura normal do corpo. Se a gente diminuir muito essa temperatura, a gente pode ficar doente. Tomar friagem ou beber gelado não é a causa das doenças respiratórias, que são transmitidas, em sua maioria, pelos vírus. Mas a gente não se agasalhar, a gente ficar com frio, pode fazer com que a gente gaste desnecessariamente a energia do nosso corpo para a gente se aquecer e, com isso, a gente não reserve essa energia para a gente poder estar mais imune e mais protegido. Outra coisa é a gente alimentar bem, beber bastante líquido para manter a nossa via aérea sempre umidificada, certo? E se a gente não puder tirar as vitaminas dos alimentos, que as vitaminas são sempre melhor quando retiradas dos alimentos, a gente poder suplementar essas vitaminas. Então, a vitamina C tem um papel importante na nossa imunidade, na proteção e na melhoria dos resfriados e a vitamina D também. Essas são algumas orientações para a gente evitar de ter doenças respiratórias nessa época do ano. Até a próxima!